Olá rapaziada, bom dia! Mostrando pra vocês aqui na oficina, o barramento já quinado, observa aqui os ângulos feitos, todos devidamente separados, já conectados ao barramento de interligação, depois vai ter mais uma descida, interligação com essas outras peças aqui, o nosso sistema sendo finalizado, nosso quadro de alimentação, com alguma coisa de potência também já interligado direto para os motores aqui, as variadoras de velocidade, faltam mais alguns equipamentos chegarem ainda para terminar as conexões, mas já vai sendo finalizado, já vai aparecendo muita coisa aqui, vai acompanhando, para vocês ficarem por dentro desse trabalho sensacional que o nosso time está fazendo aqui, uma olhada na qualidade do serviço.